Olha aí pessoal, nossa menor vaquinha entrou em trabalho de parto. Essa aqui é uma gercinha, ela deve pesar aí uns 220, 250 kg, ela é bem pequena e ela é uma vaquinha que tá com um problema, ela teve tristeza há um tempo atrás, há um meio ano atrás e teve mastite seguido e depois disso ela não engordou mais, ela não ficou mais uma vaca bonita, ela tá sempre meio magra e sempre com diarreia e a gente tá sempre tratando os produtos para tentar melhorar essa questão da diarreia dela e não tá conseguindo. Então nós tratamos ela um pouco mais separada agora nos últimos dias e temos que ter uma tensão bastante grande assim que ela parir e já logo ficar de olho para precisar fazer um cálcio ou um fortificante para ela não cair. Porque ela não tá gorda, ela não tá, não é gorda, ela não tá num peso ideal para parir. Olha, já tá saindo os pezinhos. Mas é o que nós temos. vamos ver o que vai dar. Então hoje vai dar mais um nascimento aí, essa aqui foi inseminada com angus. vamos ver o que vai dar. Essa é a vaquinha que a gente, uma das que nós trouxemos aquela é a vez que nós mudamos para cá, que nós trouxemos lá de Marques de Sousa. É a menor das nossas vacas. Né, vaquinha? Vamos lá. Já estourou aqui, já estourou a, agora esqueci o nome, como é que chama? A bolsa, né? Estourou a bolsa e tá parindo. Vamos ver se vai ser um parto fácil ou não. Mas provavelmente sim, o pezinho já tá saindo. Mas só tem um pouco de cuidado. Depois mostramos para vocês o terneirinho quando tiver nascido. Olha aí pessoal, mostrei para vocês a vaquinha no início do parto. Acho que passou o quê? Dez minutos. Já pariu. Só fui cortar um pouquinho de pasto e Maria disse, já pariu o bichinho. Por isso eu gosto da gérse. Mesmo a vaquinha não estando num escore como ela deveria estar, pariu facinho. Angusinho, todo preto. Olha aí. Né, nené. Vamos ver o que que é. Uma fêmea, gente. Uma fêmeazinha. Olha aí. Ó, recém-nascida. Olha que bonitinho. Vamos limpar o narizinho dela. Recém-nascida, neném. Já quer ficar de pé, olha aí. Olha só. Que imagenzinha bonita, né? Não sei se que gostam de uma imagem dessas, ó. Deixa eu fazer uma foto até para botar na nossa... Nessa página. Né? Vamos lá trabalhando. Coisa linda. Deve pesar o que um terneirinho desses aqui. Não sei se chega a pesar 20kg. Tamanho da laica. Tamanho de um cachorro. O que que foi, vaquinha? Meu, tudo certo. Show de bola. Mais uma para conta. Tamanho da Padre. Tamanho da gloria. Obrigado.